E, por fim, eu quero dizer que nós estamos, a princípio, né, vivendo tudo isso com recursos próprios. Então eu tô gravando esses vídeos no meu celular, que não é dos melhores, usando os recursos que a gente tem. O celular tá quebrado na câmera frontal, então quando eu faço uns vídeos de selfie fica meio ruim, foto e tal. A gente tem um tripé que foi doado, que tá quebrado. A gente só tem uma luzinha pequenininha aqui, ó, daqui a pouco vai começar a escurecer e eu vou continuar filmando os episódios. A gente tem só essa luzinha que eu uso pro meu computador, não temos uma luz um pouco maior pra usar aqui à noite, daqui a pouco a gente vai acender a fogueira, enfim. E a gente, então, tá captando recursos pra esse projeto, pra toda essa nossa movimentação. Por enquanto a gente tá recebendo PIX na minha conta pessoa física ou jurídica, né, tem a conta consciência e regeneração, que é a minha conta pessoa jurídica, e a minha conta pessoa física, então a gente tá recebendo PIX de pessoas físicas, jurídicas, doações pra impulsionar esse projeto, essa materialização e essa manifestação toda.